Paulo Cavalcante, por favor, seu comentário, Paulo. Diz que a sorveba precede a queda. E é uma grande realidade, é uma pena. Moro é uma pessoa que eu considerei muito, aliás, a grande maioria dos brasileiros o respeitou, o considerou, por tudo que ele fez, o trabalho dele foi muito sério. Dallagnol também. Porém, quando ele teve a chance de estar nos representando no STF, de ser o cara que, sabe, realmente pôr aquelas ideias todas que ele tinha, que eram muitas e muito boas na área dele mesmo, não na área política. Ele é um jurista, mas ele achou que ele poderia ser maior do que Bolsonaro, achou que a saída dele do governo ia ser a queda do Bolsonaro e não foi. E deu xabu. A gente costuma dizer que quando o tiro sai pela culatra, era que deu xabu, o tiro não saiu, ou saiu de forma errada. E Dallagnol está indo para o mesmo caminho. Agora, por que Dallagnol saiu? Porque ele, olha, veja bem, gente, conseguiram transformar os mocinhos em bandidos. No Brasil, conseguiram transformar a polícia, ninguém vai ser preso. E eles vão ser presos. Se eles não tomarem cuidado, eles vão para a cadeia. Tanto o Moro, como também o Dallagnol, e toda a equipe lá, não é só eles dois, não. Então, a única forma deles se defenderem hoje é sair atrás de um mandato. Verdade, Paulo. Porque se eles tiverem um mandato, eles podem se defender. Essa é a grande realidade. Não pense que eles estão atrás da polícia. Quem vai sair, gente, de um cargo, sabe que você pode aposentar com um salário muito bom para ir para a política, para tentar disputar cada quatro anos? Não, eles estão saindo porque estão defendendo, na realidade, eles estão defendendo eles mesmos. Vamos dizer outra coisa. E outra coisa, Edivaldo, eu acho que é um debate bom esse debate aqui. Por quê? Porque a gente está falando de 2022. O Moro e o Dallagnol, a fala de Bolsonaro, o que ele fala é o seguinte, Bolsonaro agora está revelando fatos que ninguém sabia. Que ele disse que Dallagnol pediu uma audiência com ele, ele recebeu, ele não quis atender. Por conta da pressão, já. Sim, mas por que lá atrás eles eram protegidos? Eles eram como pessoas... Quando houve aquela coisa do Intercept lá, que revelou, em seguida, Bolsonaro pegou o Moro e foi para o estádio de futebol, lá em Brasília, com o Flamengo, todo mundo aplaudindo, todo mundo defendendo. Não, o Moro, concordando com o Moro. Agora estão batendo no Moro e estão batendo. Por quê? Porque a política é isso. Esse é o jogo da política, Edivaldo. É, na verdade, o Moro, se ele tivesse até hoje como ministro do Jair Bolsonaro... Ele seria ministro do Supremo. Ele já estaria, ele se pegaria a primeira vaga. Evidentemente que ele estaria junto e que não estaria tendo isso que o Zezinho está falando. Agora, é claro, uma pessoa que está com você hoje e amanhã quer disputar com você... E para vocês observarem, todo esse jogo político, Deus se queira, que é a Lava Jato e o Sérgio Moro, isso é público notório, quem pesquisar um pouco vai perceber, que eles votaram no Álvaro Dias, que não fez 1% sequer das intenções de voto. Perdeu para o Cabo Daciolo, nem 1% de voto. O senador do Paraná, ex-governador, o Álvaro Dias disputou a eleição presidencial em 2018 e não fez. Olha como que eles são tão velhacos na política. O Moro, de gravatinha, pagando de imoralista, era amigo, sabe de quem, pessoal? Do Aécio Neves. Agora vamos criar a frente de coalizão. Basta vocês entrarem hoje na internet, no Facebook e no Instagram. Vocês vão ver. Léo Moraes e Hildo Chaves abraçados, e eles eram antagonistas. No segundo turno das eleições de 2020, em Porto Velho, o Léo Moraes não apoiou o Hildo, apoiou a Cristiane Lopes. A Cristiane Lopes apunhalou o Léo Moraes, está lá no governo do Max Roy, sendo secretário de junta, e agora, como ele já sabe que pode haver a federalização entre o PSDB, que já perdeu inúmeras eleições presidenciárias, e o Podemos, o Léo Moraes e o Hildo Chaves, no âmbito da municipalidade. A política é isso. É isso. Agora, o que a gente não pode, aqui, pessoal, e eu quero parabenizar o Bispo Paulo, parabenizar a fala do Moisés e do Zezinho, é que o Moro e o Deltan, eles querem simplesmente lutar para se manter de solto. Porque os vícios que eles fizeram, e quando for verificado, o Edivaldo, a fiscalização, vão ver que houve muita fraude de nota fiscal, dessas palestras, que eram superfaturadas, 300, 400, meio milhão de reais o Deltan chegou a chegar, a ganhar só de verbo indenizatório em menos de um ano, e agora ele vê que, com a imunidade material, ele consegue se eximir. O problema é que, se o Moro não ganhar a eleição, é um, e um, e um, E aí,